Um, dois, três, Big Macs pra vocês. É o Big Mac em três tamanhos. Big Mac agora em três tamanhos, Mini Big Mac, Big Mac e Super Big Mac, pra todo tamanho, de fome e de bolo. Vamos lá gente, vamos indo que é por tempo limitado. Um, dois, três Big Macs pra vocês.